Crianças e adolescentes são quem mais sofrem no país com a violação de direitos. Isso é o que apontam os dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos. O Disque 100 recebeu em 2016 mais de 133 mil denúncias e 57% desse número foram de violência contra menores de idade. Geralmente essas crianças são negras da periferia, pobres, filhos de pais e mães analfabetos, não precisa dizer que são pobres também, e porque são vulneráveis, não sabem se defender. De acordo com o balanço do Disque 100, depois das crianças e dos adolescentes, os idosos e as pessoas com deficiência são as que mais sofrem violência no país. O Estado de São Paulo lidera o ranking com mais de 27 mil ligações. Proporcionalmente à quantidade de habitantes, o Distrito Federal é o Estado com o maior número de denúncias. As principais violações contra crianças e adolescentes foram negligência, com cerca de 37% do total, violência psicológica com 23% e a violência física com 22%. Contra o idoso e a pessoa com deficiência, a negligência e a violência psicológica são os principais motivos de denúncia. O Disque 100 acolhe demandas e orienta o cidadão, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade. Para a ministra-chefe do Ministério dos Direitos Humanos, a denúncia ainda é a maneira mais eficaz de combater esses crimes. Denunciem, porque só através da denúncia nós vamos ter um número maior de conhecimento dessas situações, dessas demandas e levaremos às barras das autoridades competentes para que a devida apuração aconteça. Obrigado.